E valeu! Somos vocês! Valeu! Vale, 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 valeu! Vale, 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 valeu! Vale, valeu! Vocês concordam! Vale, vale, valeu! Valeu! A valeu! Valeu! A, valeu! A, valeu! A, valeu! So friends, or we have a dialogue character buy and buy and play for all game-players. Please watch video from the end. No, if you understand this, you can't understand this. Então, eu vou dizer, eu já quero dizer, eu quero dizer que eu... Eu tô no final, eu vou dizer que eu quero dizer muito... Então, eu vou dizer essa pergunta, eu vou dizer, você vai dizer assim. Eu vou dizer esse vídeo. Então, eu vou dizer muito, eu vou dizer... Porque eu tenho, eu tenho mesmo... por choses de 800 de rupis, eu vou dizer o evento e eu della mesma coisa, eu tenho muita coisa que eu tenho.. Eu tenho... 2,800 and 10 diamond mucco mil gaya Madlavo, vocês podem se achar que Estão muito diamond first time in my account Então, vamos lá, vamos lá Bate não balece, vamos lá Vamos lá, vamos lá, DJ Alog Que o outro, Store E aí, vocês podem ver, DJ Alog A chuka e, e aí, eu tenho O preço, eu tenho R$ 1,500 R$ 499 Então, nós vamos lá, R$ 200 R$ 200,00, vamos lá, R$ 2,00 R$ 2,00 Dostou, vocês podem ver, que Congratulation and DJ Alog Hemos, então, muito bom Isso é muito bom, isso é Lobby, você pode ver, que Muito bom, muito bom Meio, muito bom So, friends, vocês podem ver, que Emo'te é muito bom Eu tenho R$ 20,00 R$ 479 Então, muito bom Eu tenho que ver, que 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 Legenda por Sônia Ruberti